Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Para os devidos efeitos fica já registado que sou advogada há 31 anos e que sou contribuinte da CEPAS, conhecendo muito bem a matéria que hoje aqui debatemos. Tem sido inegável a falta de apoio do Governo aos advogados e não foi só durante a pandemia que esse apoio faltou. Os advogados e demais beneficiários da CEPAS pagam impostos, como todos os cidadãos, e esses impostos contribuem para as receitas do Estado. É justo que também o Estado possa contribuir para a sustentabilidade da CEPAS, alocando para o efeito determinadas receitas e que possam compensar a extinção da Procuradoria. Mas o Governo tem votado os advogados ao mais profundo desprezo, desconsiderando toda uma classe de profissionais que são absolutamente indispensáveis ao funcionamento da Justiça e à concretização do Estado Direito Democrático e que têm consagração constitucional dos pontos expressamente... Sra. Deputada, permita-me que interrompa. Peço às Sras. e Srs. Deputados o favor de terem o máximo silêncio possível. É possível deslocar-se na sala e falar, como quem se tem que falar, com um nível de silêncio que nos permita a todos ouvir a oradora. Peço desculpa e faço a favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispondo expressamente o artigo 208 da Constituição que a lei assegura as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regula o patrocínio forense como elemento essencial à administração da Justiça. Desconsideração bem patente na humilhação e na vexatória atualização das tabelas de honorários dos advogados que prestam apoio judiciário e que o Governo quantificou em 8 cêntimos. O debate que fazemos hoje é muito sério, estando em causa à vida de milhares de advogados, solicitadores e agentes de execução e respectivas famílias. Estão em causa as legítimas expectativas de quem inicia agora uma vida de trabalho como profissional liberal e de quem, de boa fé, com grande esforço pessoal e até privações, cumprindo escrupulosamente a legislação vigente, tem vindo a descontar para a CEPAS ou até quem já descontou toda uma vida inteira, sempre na convicção e na mais séria crença de estar a construir a sua reforma na velhice e existência em tempos de infortunio. Há iniciativas legislativas que propõem que seja facultada a possibilidade de optar pelo regime da Segurança Social ou da CEPAS. O debate tem que ser sério, reitero, e todos aqui sabemos que isso é condenar a CEPAS à falência, arrastando com ela todos aqueles que confiaram no quadro legal vigente e que constituiu e que atribuiu à CEPAS a sua previdência. E isso não pode acontecer, obviamente, razão pela qual entendemos que não pode haver um regime opcional. Ou continua a CEPAS ou é integrada na Segurança Social. Não há uma terceira via. Porém, essa integração a acontecer, e temos fundadas dúvidas que seja esse o caminho, terá sempre que assegurar os direitos legitimamente adquiridos dos milhares de advogados e demais beneficiários da CEPAS, quer ao nível do valor das reformas para as quais descontaram, quer ao nível do exercício de direitos. A CEPAS está longe de ser o ideal, mas a Segurança Social também o está. Não são a besta e o bestial. Basta ver as pensões miseráveis que os portugueses recebem da Segurança Social, a demora intolerável na atribuição dessas pensões e o problema de sustentabilidade com que também se debate, para percebemos que está mal e que funciona mal. O PSD concorda quando se dá a elaboração de um estudo profundo e sério para que se decida de uma vez por todas a situação da CEPAS. Propôs isso mesmo na legislatura passada. Porém, importa recordar que o Governo não cumpriu a recomendação do Parlamento nº 375 de 2020 de 29 de dezembro, que recomendava que o Governo elaborasse e apresentasse à Assembleia da República um estudo sobre a viabilidade da integração da CEPAS na Segurança Social. Reitera-se que esse estudo não foi feito e que deve ser feito. Há que pôr fim à ideia de instabilidade que se criou em torno da Previdência dos Advogados, conferindo a segurança e previsibilidade necessárias para que estes profissionais se sintam seguros e possam confiar que as contribuições que pagam vão ter o devido retorno de amparo quando dele precisarem. Fundamental é que a CEPAS se reinvente, se educua aos tempos atuais e que possa desenvolver também a proteção social necessária aos seus beneficiários e que estes têm reivindicado ao longo dos anos, sendo clara a insatisfação que têm com a sua Previdência. Insatisfação também presente no resultado do referendo levado a cabo pela Ordem dos Advogados, não obstante nesse referendo ter podido votar quem não tem contribuições em dívida para com a CEPAS. Há alterações que terão que ser feitas pela CEPAS, como por exemplo fixar novos escalões contributivos intermédios e reforçar muito a vertente assistencialista. Há que alterar também o regime fiscal de forma a que as contribuições para a CEPAS entrem também no IRS de quem está no Regime Geral Simplificado. Importa referir também que a CEPAS tem de poder aceder aos Tribunais para cobrança das contribuições mensais devidas e não pagas pelos seus beneficiários. A CEPAS tem não só esse direito como o dever de o fazer, até por respeito a todos os que cumprem e que são prejudicados pelo encomprimento dos outros. Deve por isso ser aplicada a legislação aprovada na Lei 2 de 2020, que define a competência para tramitar o processo executivo por dívidas à CEPAS. Acho pena deste Parlamento ter responsabilidade direta na prescrição de milhares de euros de dívidas à CEPAS. Termino dizendo que o PSD está fortemente empenhado em garantir que os beneficiários da CEPAS possam ter a previdência, assistência e a proteção social adequadas e necessárias, sendo urgente estabilizar esta matéria. muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos